Música Imagine poder investir no crescimento do próprio negócio com financiamento a juros baixos e prazos diferenciados de pagamento Mas não precisa apenas imaginar Esse investimento é possível e está à disposição dos empresários e produtores rurais por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO Desde a sua criação, o fundo já investiu mais de 43 bilhões de reais totalizando 833 mil operações na região O Sr. Salvador Rodrigues é um dos muitos que estão aproveitando os benefícios do FCO O planejamento inicial era de após 7 anos fazer algumas melhorias no estabelecimento Hoje, 4 anos depois de aderir ao FCO, ele já está com 5 funcionários contratados e tudo pronto para expandir o comércio dele O espaço físico hoje já não dá mais A demanda hoje está além disso Então a gente vai investir nessa área Mais em crescimento da área física e estrutura de alguns itens que a gente não tem Mas já está me encaminhando para isso Salvador é proprietário de um mercado em Planaltina de Goiás Município que fica a 50 quilômetros de Brasília Ao adotar a linha de crédito do FCO, ele conseguiu intensificar os negócios E teve ganhos importantes também na vida pessoal Salvador está prestes a ter uma expansão familiar A gente até aguardou um certo tempo para a gente ter o nosso primeiro filho E através disso aí já veio o primeiro, já está vindo o segundo agora A gente já está vindo, minha esposa já está com 4 meses de gravidez Então, ou seja, a família também cresceu com estabilidade, com segurança Então isso foi muito bom para a gente também E aí A gente já está vindo, minha esposa já está maravilhosa